E aí, Devoto! Uma ótima manhã de quarta-feira pra você, seja bem-vindo ao canal Vinegro, eu sou o André Repsolio, estamos com mais um vídeo de bastidores do galo, mas antes se você é novo, por que você se inscreva e deixe o seu like, pois você ajuda muito no crescimento do canal. Sem mais delongas, bora do vídeo, este vídeo é um oferecimento de Gerencianet, banco digital pra valer, é com a gente da Gerencianet, as melhores taxas e tarifas do mercado se encontram aqui. Baixe o aplicativo agora e não perca tempo, Gerencianet Pastelaria, é Marília de Dirceu desde 1992 entregando os melhores salgados para a sua festa. Não perca tempo, faça o seu pedido agora aí, sabor da carne, basta experimentar para se apaixonar. Vamos falar em breve, nossa loja gourmet, Alina Silva Lobo, vamos falar de galo, a capa tá na tela pra vocês aí, Bernardo Franck é do galo, rapaz! Cagliari, informação, novidade Alonso no galo, indignação total, dispensas e mudança total no galo. Vamos começar falando do CRESS clássico, Atlético e Cruzeiro, um clássico belo horizontino apenas, rapaz! Vamos falar sobre isso, afinal de contas aí, ainda brincamos, ainda nos divertimos com os cruzeirinhos. Duas informações interessantes pra você lembrar aí para o clássico. Metade dos gols que o Atlético vem sofrendo nessa temporada são em bolas paradas. Eu e Júnior Brasil, na última partida, alertamos isso muito e falando ao torcedor, senhoras e senhores, não pode ser dessa maneira. Toda bola aérea pro Atlético é um castigo, toda bola aérea pro Atlético é ruim. Não podemos ter desta maneira, não podemos sofrer dessa maneira na bola aérea. Infelizmente o Turco tem uma boa semana pra trabalhar. Será que ele vai conseguir corrigir esses e outros erros? E outra informação interessante, essa já falando do Super Esporte, foi a redação que escreveu. Cruzeiro terá a maioria absoluta de estreantes em clássico. E aí eles contam, né, que pro próximo clássico aí, o time do Cruzeiro terá nada mais, nada menos aí que mais de seis jogadores. É Rafael Cabral, o Oliveira, o Rafael Santos, o William Oliveira, Felipe Machado, João Paulo e ainda pode ter Giovani, Vaguinho e Dudu. Ou seja, até nove se bobear. É, mas titulares mesmo, seis. Muito grande o número aí de estreantes por parte do time da Toca da Raposa. Mas pergunta você, pequeno padrão, já está vivendo o clássico? Está animado pra esse jogo que é importante pra todo mundo? Quero o seu comentário e a sua opinião. Comenta aqui e me fala da sua expectativa pra esse Galo vs Cruzeiro, domingo com transmissão do Hoje Tem Galo. Bora pro próximo tema? Bora lá. O segundo tema do nosso vídeo já está na tela, Bernardo Franco já é do Galo. Rapaz, quem trouxe a informação em primeira mão foi meu amigo Lucas Tanaka. A Rádio Itatiaia confirma a informação que eu havia trazendo nos últimos dias. Bernardo Franco é o novo técnico do Sub-20. E aí Itatiaia realmente confirmou esse 70 dos 70 anos de Itatiaia, viu gente? Que ele é o novo técnico, né? O novo técnico do Atlético, experiência no Atlético Paranaense, vamos passar a ficha dele? Vamos lá. Bernardo Franco Jesus nasceu em 4, é 26 do 4 de 86, brasileiro, curitibano, tá certo? Jogava, treinava o Atlético Paranaense e era o seu grande time. Não tem muitos troféus nem nada, mas na temporada do Atlético Paranaense conseguiu algumas vitórias. Inclusive sendo um dos principais do técnico aí, titulário do time do Atlético Paranaense. Comandando os titulares, perdão, do time do Atlético Paranaense. Essa reformulação já é muito necessária, né? Afinal de contas a base não estava revelando. E o que dizem, dizem muito bem. Marcos Valadares também diziam muito bem dele. Acho que tá faltando um Atlético com uma estrutura de projeto melhor. Acho que é tudo só mudança de treinador. Grande filosofia? Na minha opinião não existe, mas vou falar mais tarde disso pra vocês. Bora falar de Calegari? Ou Cagliari? Ah, rapaz, vamos falar dele aí, ó. Calegari! Vamos falar dele, né? Calegari, informação. Vocês pediram pra falar sobre Calegari, por que o Atlético não traz o Calegari. Vamos passar a ficha corrida dele primeiro? 20 anos de Cuiabá brasileiro em 76, lateral direito. A TFM Agência é uma das maiores agências que tem aí, né? O contrato dele com o Fluminense vai até 25 de 2 de 2025, rapaz. E ele é avaliado em 4 milhões de euros. Pela Libertadores jogou um jogo e joga o de ontem também ele jogou. E pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara, de 9 jogos possíveis, jogou um. Mas estava lesionado também, né? Joga de lateral direito e de volante. O ápice de mercado dele sempre foi os 4 milhões de euros. E sempre foi o jogador do Fluminense, tá certo? Desde o sub-17 até o presente momento. Galera, o Calegari é um jogador... Eu olhei aqui as partidas que ele fez. Ele não jogou contra o Vasco. Ele fez uma partida no Carioca e depois contra o Milionários. E hoje joga de novo contra o Milionários. Joga ontem, na verdade, né? Contra o Milionários. Galera, a questão do Calegari é o seguinte. Ele é um jogador caríssimo. Se você parar pra pensar que mesmo que o Fluminense dê um desconto e faça ir por 3 milhões de euros, nós estamos falando de um jogador de custo de 17 milhões e 370 mil. Não é um jogador barato. Ponto um. Ponto dois. O Fluminense tem grande conta o Calegari. Entende que ele vai ser um promissor lateral no futuro. E que em breve irá assumir a titularidade do Fluminense. Então eu vejo como muito, mas muito difícil a contratação de um jogador como esse. Afinal de contas, vocês pediram pra gente falar, trazer informação sobre ele. A gente sempre vai trazer, cumprir aqui o que o torcedor também nos pede. Mas verdade seja dita. É muito complicado a situação aí de você trazer esse tipo de atleta ao Atlético. Tá certo? Visto que é uma joia do time do Fluminense. Onde eles têm grande expectativa. E vamos falar a verdade. É um bom jogador também. Pelo menos é a minha opinião. Não sei se vocês do outro lado da tela pensam como eu. Eu vou falar no oferecimento de Fute Milionário. O melhor trade esportivo do Brasil. Não perca tempo. Baixe agora aqui, ó. Só clicar aqui no link da descrição. Cara, o Fute Milionário, você vai fazer renda extra pra valer. É copiar as dicas que ele dão e colar. Eu tô lá mais de um ano fazendo grana extra. Tenho certeza que você também vai ter essa oportunidade na Fute Milionário. E loja do Galo Savasso, pois produtos oficiais de verdade e com entrega garantida, compra via WhatsApp. Pagamento por Pix é na loja do Galo Savasso. Nós entregamos em qualquer lugar do Brasil. Você vai perder essa oportunidade? Eu duvido. Então não perca tempo e vem com a gente na loja do Galo Savasso. Bora pro próximo tema. Vamos falar de Júnior Alonso. Rapaz, tá aí. Gostei dessa capinha do Júnior Alonso que eu fiz. Galera, é o seguinte. Júnior Alonso, o que tá acontecendo? Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, com esse problema que está tendo por lá, vários jogadores de futebol da Ucrânia vão estar livres, tá certo? E jogadores da Rússia estão querendo criar aí um... Você pode chamar de um motim? Poderia ser isso, né? Estão querendo todos abandonar o futebol russo, tá certo? Visto que eles não vão ter aí... Vão jogar só no futebol da Rússia, não vão poder jogar Champions, é um país em guerra e é uma forma também que eles entendem aí, cada um com essa ideologia política. Esse canal não vai entrar, eu tenho a minha opinião pessoal, não vou entrar nesse meio aí, agora pelo menos não, apesar de achar um absurdo a invasão da Rússia, mas enfim. É sobre a questão do... Eles querem abandonar. E aí, cara, o que tá acontecendo? Na Ucrânia, eles já estão dando como líquido de certo que todos os jogadores que estão por lá vão ser liberados e emprestados para os outros times. Tá certo? Aqueles que não conseguiram liberação, né? Por empréstimo vai ter problemas aí e tudo. Vai ser aquele negócio que todo mundo vai ter que se ajeitar, diminuir salário, aquela coisa toda. Então, com os times da Ucrânia já tá tudo mais ou menos líquido e certo. Já com a questão russa é outra história. Apesar da Rússia ter sido expulsa da Copa do Mundo da FIFA e das competições europeias, não sei se a FIFA tornaria apto, tá certo, as rescisões. Mas no que está até agora é uma coisa que estão estudando. Todos aqueles que não são russos poderiam sim pedir a rescisão na FIFA e a FIFA entregaria. Mas isso daria um paranauê danado. Não sei se daria muito certo. Verdade seja dita, a vinda do Alonso, entre outros jogadores, rescindirem por lá e retornarem ao futebol sul-americano ou propriamente europeu? Não é brincadeira, não. E falo mais, rezo adeus pro Galo ter sido pago já. Vou até, fiz a pergunta lá, ainda minha fonte não me respondeu, mas tomara que tenha sido pago. Então, vou ser muito sincero, Júnior Alonso não é fácil, tá certo? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver o que que essa novela nos reserva. Bora pro próximo, pro tema, porque a diretoria tá puta. Bora lá. É, rapaz, reformulação da base. Vou contar pra vocês essa história, agora que eu já sei ela, em mais detalhes. O que tá acontecendo é o segundo tempo. O Atlético não conseguiu, nesses últimos dois anos, desde a gestão do 7x7 Câmara, com a nova gestão, e agora, por enquanto, uma entrega real de jogadores da base ao time principal. Jogadores diferenciados tecnicamente. Realmente não foram entregues. Se você analisar os jogadores que estão hoje no Atlético, são jogadores ainda da época Sérgio Sete Câmara. Ano passado, com a chegada do nosso querido presidente Sérgio Coelho, houve uma promessa de uma reformulação, que não foi feita. Aparentemente, a desculpa, e é desculpa, e eu vou ser sincero com vocês, é que eles estavam analisando. É mentira. Não era isso. Eles deram carta branca pra diretoria de base do Atlético, junto com outras pessoas na coordenação. Esses caras, né, não estou falando mal do trabalho dele. Estou falando a verdade. Fizeram escolhas que não foram muito boas, tá certo, e o Atlético não fez certo. Não deu certo, não revelou, não vem demonstrando, vem caindo privatamente nos torneios, enfim. Com a ideia nova da nova reformulação, foi dada ao Damiani crédito suficiente pra ele fazer uma demissões, reformulações e novas contratações dentro de uma filosofia. Bom, perguntei a minha fonte como é que é essa filosofia. É uma coisa que ninguém tá sabendo. Assistir a entrevista do Damiani é muito superficial, na minha opinião, o que ele disse. Acho que teria que ser muito mais profundo. Inclusive, vamos convidá-lo pra participar lá do nosso podcast, pra entrevistá-lo, pra poder ver o que de verdade, o que de verdade não, mas o que nós conseguiríamos aí, maior em, de forma direta, na minha opinião, tá certo, pra trazer aí resultados de imediato. O meu grande medo, e aí eu vou falar que vocês, a diretoria do Atlético tava indignada, indignada, e por isso foi demissão de ponta a ponta, é preparador, é técnico, é técnico de sub-17, todo mundo tá rodando. Porque não entregaram trabalho, a diretoria ficou indignada e apostou numa nova reformulação. Agora, a minha crítica à diretoria é a seguinte, diretoria não adianta mudar nome se não tiver uma filosofia de base, como o Inter tem, o Santos tem, o Fluminense tem, entre outros clubes tem. Se não tiver uma filosofia na base, uma ideia centrada do que quer, o nosso objetivo é esse, nós vamos criar esse caminho e traçar o caminho, não é só, ah, nós queremos aquilo ali, não. Ah, queremos revelar jogadores, isso é simplório demais. Tem que existir uma filosofia, se espelhar em quem tá dando certo, ir lá e tirar preço de ouro, diretor de base que revela toda semana, como de Santos, como de Fluminense. É ali que nós temos que buscar os caras. Então, assim, vamos dar mais um crédito, vamos esperar, vamos ver como é que vai ser, mas eu, particularmente, não acho que a base do Atlético vai produzir coisa boa. E detalhe, é sempre no longo prazo a conversa, mas qual que é a história, qual que é a complexidade, qual que é a ideia? É isso que o torcedor precisa saber. Sei que a diretoria do Atlético está indignada, não gostou dos últimos resultados e por isso exigiu uma reformulação drástica, até porque nem a torcida apoia a base. Bom, essas são as informações, um beijo grande, uma e meia da tarde eu volto, ainda não é com o Debate Ovinico, o Debate Ovinico volta só na quinta-feira, tá bom? É eu sozinho, um grande abraço, fiquem com Deus, valeu, tchau, tamo junto, eu fui, valeu!